Uma maior variedade de peixes passou a constar na dieta do século XVIII. O azeite começou a ser menos consumido, aumentando o tocinho como gordura preferencial para as carnes. A carne assada, cozida, picada e estufada era uma prerrogativa das classes mais abastadas. Os temperos eram o alho, o sumo de agraço e o vinagre. A pimenta também era muito apreciada pelas classes mais nobres. Nos jardins do Palácio de Queluz, Maria Teresa fixou o olhar num jardineiro que plantava orquídeas. Deve ser maravilhoso viver com muitas festas neste palácio. Maria Francisca virava um dos frangos no braseiro ao ver a amiga distraída. Bem, temos algumas festas ordinárias durante o ano e algumas extraordinárias, como nascimentos, batizados ou casamentos que se realizam espaçadamente no tempo. Há a aclamação de um monarca e os autos de levantamento e juramento das mais altas individualidades, laicas e religiosas, fazem um rei ou uma rainha, etc. Existem, durante as festas até touradas, muitas vezes a carne dos animais, depois de mortos, é doada aos pobres e recusos. Entretanto, os frangos estavam assados. À mão e sem cerimónia, comiam com sofridão. Por vezes, imagino como serão as conversas com a rainha e entre as infantas. Maria Francisca deu uma gargalhada. Olha, Maria Teresa, nada de interessante. Falam sobre a moda, dos vestidos, dos penteados, riem-se quando sabem que um marquês de 70 anos casa com uma condessa de 15 anos, dos rumores de um bispo viverem com combinagem e outras fofocas. A rainha tem uma camareira, mora, para lhe fazer companhia, conversar e servi-la no quarto. As infantas possuem as aias que lhes fazem companhia e são responsáveis pela educação. Nós somos as açafatas responsáveis do tocador, ou uma sala fechada onde a rainha e as infantas se vestem. Mariana colocou um pequeno pano na relva para depositarem os ossos, enquanto também ouvia atentamente a Eva. O som das águas do rio Jamor, batendo nos seios, chovesse à distância. Contudo, as amigas ignoravam o borbulhar da correnteza. Bem, além de ter roubado os feizões, na cozinha devia ter furtado o palio a um padre durante a procissão para nos proteger deste sol. Vamos nos colocar à sombra das árvores. Uma gargalhada geral acompanhou a observação de Maria Francisca. Uma gargalhada geral acompanhou a observação de Maria Francisca. Uma gargalhada geral acompanhou a observação de Maria Francisca. Uma gargalhada geral acompanhou a observação de Maria Francisca. Se inscreva. 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 E... 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 E...